Se o médico tirar a doença de um doente e ele precisa da doença, ele vai criar outra. Quando nós trabalhamos hoje com constelação, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando exatamente no indivíduo, ver o que está acontecendo dentro dele, que esse poder natural de cura não funciona. São os conflitos emocionais infantis, são os referenciais de família que ele carrega, são os referenciais de vida que ele carrega, o que é viver, o que é amar, o que é ser relacionado, o que é família, o que é trabalho, o que é equilíbrio de trabalho com família, o que é a doença.